Oi, Mariana! Quem que é? Quem que é essa princesa aqui? Quem que é essa princesa? Olha lá! Quem que é uma princesa? A princesinha minha! Tá olhando a princesinha? Princesa! Ah, você pegou o controle, né? Olha lá! Ah! Princesa! Controle! Você vai ligar a televisão! Lorena! 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 Oi! Fala oi! Fala lá oi! Fala oi! Fala! Lorena! 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 Oi! Oi! Peguei! Oi! Não! Não! Pepepe! Pepe! Não pode boar a mão, não! Não! O que é isso? O que é isso? Lorena! Oi! 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 Tchau, tchau.